Capítulo 38 Texto de Numa Pompílios A cada dia que passa, o fogo cruzado aumenta cada vez mais entre as pessoas. Parece-me que o mundo está perdendo a noção do que é certo e do que é errado. O que me preocupa mais são as crianças, que estão chegando e não sabem o mundo ruim que espera por elas. A natura, por sua vez, sabe que esta situação pode prejudicá-la seriamente. O problema é que ela não pode fazer nada, porque respeita o livre arbítrio das pessoas. Nós esquecemos que não somos nada perante a natura, pois moramos num planetinha frágil, perdido no espaço. Ou seja, as pessoas vão e ela fica. É triste saber que assim nós estamos caminhando para uma rota final, bestial e infernal. Crianças desencarnadas, no sangue do fogo cruzado, pairadas no ginásio de Beslan me deixam bestificado. Mas ainda ao ver nos olhos dos reféns enlouquecidos, que o impossível virou possível na alma dos excluídos. Beslan, a rota terminal. Beslan, a pista infernal. A covid, tal como um tsunami, com suas ondas imensas, está aceifando a vida de muitas pessoas e a natura não pode fazer nada para contê-la. Portanto, cabe a gente fazer alguma coisa, como por exemplo, usar máscara, lavar as mãos e evitar aglomerações. Do contrário, não sobrará ninguém, até mesmo os que desrespeitam estas simples regras de proteção. As pestes sempre acompanharam as civilizações ao longo da história da humanidade. Por isso, devemos estar sempre preparados para combatê-las. A peste de Atenas foi um surto epidêmico que atingiu a cidade entre 430 e 427 a.C. O Brasil, infelizmente, com mais de 500 mil cidadãos falecidos pela pandemia, está mostrando o mar de mortes em que se encontra. O Brasil, infelizmente, com mais de 500 mil cidadãos falecidos pela pandemia, está mostrando o mar de mortes em que se encontra. Na televisão vi ondas chamadas de tsunami, só sei que me assustaram no mar de mortes em que deixaram. O Brasil, infelizmente, com mais de 500 mil cidadãos falecidos pela pandemia, está mostrando o mar de mortes em que se encontra. O Brasil, infelizmente, com mais de 500 mil cidadãos falecidos pela pandemia, está mostrando o mar de mortes em que se encontra. Mesmo assim, muitas pessoas continuam andando pelas ruas da cidade, algumas até sem máscara, não tomando o menor cuidado e ainda pondo em risco a vida do próximo. É gente a passar pela lá e pela cá num sem fim. No nosso país, as pessoas viraram pratos e talheres, ou seja, objetos que podem ser descartados após o uso. Estamos numa situação parecida com a de Bagdá de Saddam Hussein, quando foi bombardeada sem piedade pelas forças estadunidenses do presidente Bush. Assim como os homens-bombas que saíam sempre nas manchetes de jornais, aterrorizando todo mundo. A pandemia agora tomou seus lugares, matando muito mais pessoas. Do jeito em que as coisas estão caminhando, as pessoas precisam parar para pensar numa forma de mudar este terrível quadro em que estamos vivendo. Saber salva. A cidade corre, corre sem parar, na minha retina, gente a passar. Nos letreiros e autores, anúncios e mulheres, mostram que somos, ratos e talheres. Nas manchetes dos jornais, homens-bombas por alá, violência no oriente, o Chivar de Bagdá. Nas manchetes dos jornais, homens-bombas por alá, violência no oriente, o Chivar de Bagdá. A cidade corre, corre sem parar, na minha retina, gente a passar. Nas manchetes dos jornais, homens-bombas por alá, violência no oriente, o Chivar de Bagdá. Nas manchetes dos jornais, homens-bombas por alá, violência no oriente, o Chivar de Bagdá.